Desde a pandemia, a gente não tem muita equipe, não. Só quem escreve sou eu mesmo, de fixo. Daí eu tenho a minha sócia, que ela é comercial e estratégica. Daí tem a Juliana, que ajuda a gente a atualizar conteúdo, informações técnicas e reformatar. Também que a gente está, desde 2021, a gente está reformatando o site inteiro. Isso é de estilo também. Isso é um trabalho na unha, página por página. É uma coisa interminável. É a catedral da Sagrada Família. São quase 20 anos de conteúdo. Então a Juliana... E a gente está jogando um monte de coisa fora também. A Juliana ajuda a gente nisso. O Juliel também é um estagiário qualificado que colabora com a gente também nesse trabalho. Tipo o nosso TEL, estagiário qualificado. E a gente tem TI, tem uma... Que é o... Ah, meu Deus. Fred, Marvila, desculpa, Fred. São muitas coisas na cabeça. Tem a Tatiana, que faz redes sociais. E agora a gente vai começar a voltar com colaboradores. Mas sem vínculo. Você vai continuar no Rivo News, suceda. Não é, mas... Sem vínculo. Eu mandei agora um leitor desses do início do blog, que é o JB, que já teve blog também, e que se aposentou da Petrobras. Eu mandei ele para Gramado. Que legal. Para fazer a atualização das atrações e restaurantes, que estava desatualizado. Deve ter sido um trabalho bem difícil. E daí tem... A gente está começando a falar com outras pessoas para dar esses jobs assim. A gente está começando agora. A gente está num momento de novo que a gente poderia investir e aumentar a equipe. Mas a gente tem medo do que a inteligência artificial vai fazer nesse nosso... Mas olha... A gente depende do Google mandar leitores para a gente. Se o Google parar de mandar leitores para a gente, se o Google responder tudo via inteligência artificial, a gente vai perder a audiência. Então, mais do que nunca, eu como iniciante nesse mundo aqui da internet, sua carinha, mais do que nunca, é fundamental. Para as pessoas reconhecerem na pessoa, Rick. Então, daí eu estou botando mais a cara. E eu acho que também tem uma coisa que a gente pensa que talvez nesse ambiente dominado por inteligência artificial, o conteúdo sem inteligência artificial pode ter aí um charme, tipo hoje os produtos orgânicos. Sim. Eu acho que no seu campo de atuação ainda, a experiência de ir até o lugar, acho que vai sempre ser de alguma maneira... E o fator humano. Dominador. Não sei, né? Eu espero. E o que a gente quer voltar a ter também é a gente estar procurando alguém para editar relatos de leitores. A gente parou de fazer isso quando a gente começou a mexer, quando a gente perdeu a equipe, teve que desligar a equipe na pandemia, a gente aguentou um ano. Porque vocês sempre hiperlinkaram muito dos textos de outros portais. Primeiro eram os outros blogs. A gente começou com uma comunidade de blogs. Até uma época a gente teve um sonho de ser um portal de blogs de viagem. Na época a gente achava que receita de publicidade seria o que sustentaria a gente. A gente pensou em fazer uma coisa grande para que a gente pudesse ter contratos com publicidade que fossem para vários blogs. Mas daí abriram umas dissidências e a gente desistiu da ideia. Mas isso foi há muito tempo. Esses blogs todos sumiram. Quase não tem mais. Esses da primeira geração não tem mais. O que a gente depois continuou fazendo é recebendo relatos de leitores que gostam de publicar. As suas viagens são excelentes. As pessoas adoram. São muito úteis. Principalmente para destinos que a gente não vai. Claro. Então, por exemplo, eu nunca fui à Croácia pelo blog. Tem um relato da Miriam de 15 dias na Croácia que é maravilhoso. Tem uma audiência enorme. As pessoas adoram. Fico pensando, para onde vai a Miriam agora? Hoje a gente não tem como editar um texto da Miriam. Mas eu quero voltar a ter isso. E teve uma época que a gente pegava os convites e dava para leitores. Que legal. E daí eles viajavam. Daí é a tua pergunta. Daí a gente pegava os leitores mais, que eram mais proativos nos comentários e respondiam dúvidas de outras pessoas também. Que máximo. E premiava esses leitores com essas viagens que ofereciam para a gente. E que eu não gosto de fazer press trip. Eu detesto fazer press trip. Para mim não sai para nada. Porque quando eu aceitava press trip, eu aceitava com a condição de eu poder ficar mais dias no lugar por minha conta e fazer o resto que eu precisava fazer. Entendi. Porque esse negócio de press trip é que nem você... É tudo esquematizado. É. Você ir na carona de alguém e você não sabe o caminho. E você não tem tempo para descobrir outras coisas por você. É para ver aquilo que eles querem te mostrar e não para viver o lugar. Então, para mim não serve. Serve como um início. Se eu puder fazer uma outra viagem em seguida, se eu puder continuar mais tempo... E daí a gente pegava... Quando eu falei não quero mais esse negócio, a gente começou a dar para os leitores. E daí era muito legal. Porque a gente fazia um agrado com os leitores. E todo mundo ficava feliz. E os relatos voltavam ótimos. E a pretensão era só ser um relato. Um guia completo daquele lugar. Esse é que é o problema. Qualquer lugar que eu vá, eu preciso pensar. Isso vai virar um guia completo. Quando que eu vou ter tempo de fazer? Não tenho. Não tenho. Até porque eu estou refazendo as guias que já tem lá. Você planeja viajar até quando? Até quando der? Ou você tem uma data que você fala assim, não, chega? Então, eu fiz 60 anos agora. Antes da pandemia, eu achava que aos 60 anos, eu ia ter uma equipe grande. Acalmar. E ia só fazer viagens especiais. Daí eu ia voltar para as viagens que eu nunca mais fiz. Tipo destinos exóticos. Todas as vezes que eu falo lugar esquisito é antes de 2000. Claro, claro. Hoje eu não posso mais. Hoje eu tenho que... Tem vários destinos muito importantes que não são exóticos que eu preciso ir. Que eu preciso botar no site. Que as pessoas reclamam. Elas dizem assim, poxa, quando... Eu fiquei triste que eu queria ir para um lugar tal e não tem nada no Viagem na Viagem. Mas comigo isso nunca aconteceu. Estava até pensando antes da entrevista. Mas tem. Tem. Tem muito. Não. É o mundo, né? Tem 147. Tem muita coisa. Mas você consegue pensar, pensar um, assim, que você não tenha e que alguém já pediu? Turquia. Olha só. Eu tenho coisas muito antigas da Turquia e nada muito completo. Porque é um destino muito importante. Sim. Se mudou muito também agora, né? Sim. Grécia não tinha nada. Até a pandemia, quando daí eu mandei a Mariana Amerel, que está morando em Portugal. Que é maravilhosa. Um texto sensacional no meu braço direito. E aí? E que foi na pandemia. Não, não. Ela está vivinha. É. Morando em Portugal. Não. Ela não se foi na pandemia. É isso. Mas é isso. E aí? Até quando vai ser a viagem? Até quando? Enquanto eu aguentar. Eu espero. Vamos observar aí o que vai acontecer. Eu... Imagina. Eu não posso viajar. Quando as pessoas falam assim... Ah, eu tenho 70 anos e vou pra não sei aonde. Será que eu posso... Pode. Pode. Viagem é um esporte de gente velha. No mundo inteiro. Os americanos esperam se aposentar pra viajar. É verdade. Os grupos da CVC aí. Ah, eu tenho 60 anos e vou sozinho pra... Ah, tem um monte de europeu de 60 anos viajando de trem. Ah, eu preciso alongar um carro porque eu estou indo com a minha mãe de 65 anos. Ah, não. Para. Minha mãe de 65 anos. O tempo todo isso as pessoas tratam quem tem 65 anos. Não, e 65 anos hoje é diferente de quem tinha 65 anos. É isso. Uma coisa assim, você ter dificuldade de locomoção. Muita gente tem, mas pode ter aos 30 anos também. Também. Aham, claro. Muda tudo. Mas sem dificuldade de locomoção... Viajar é um esporte da maturidade. Qual é a primeira frase mesmo do livro? Toda viagem é uma extravagância. Toda viagem é uma extravagância. O Rick, pra gente encerrar, eu queria te perguntar quais são os destinos do ano. Não sei se você é adepto dessas coisas de moda. Brasil e exterior, assim, 2024. E eu não sou muito adepto. É, imaginei. Eu não penso muito... No Brasil isso sempre foi muito usado. Qual o destino que nós vamos estragar esse ano? Esse ano vamos estragar a altera do chão. Esse ano vamos estragar a Península de Maraú. Isso. Caraíba. É, mas eu acho que as pessoas tinham que... Um jeito de escolher a viagem do ano pra elas é pensar no mês que elas podem viajar, quais são os destinos mais interessantes daquele mês. A gente até tem um calendário de destinos pra ajudar a escolher, né? Porque se você nunca foi aos Lençóis Maranhenses e pode sair, pode viajar entre julho e agosto, vá pros Lençóis Maranhenses. É a viagem do ano. Certo. E vá enquanto existe, né? Se você nunca foi pra Noronha e pode viajar em agosto ou setembro, vá pra Fernando de Noronha. Mas nesse mês. Não vá em janeiro quando é surf e tá cheio de gente e é surubão, né? Surubão de Noronha. Não. Então, tudo depende da época e dos lugares onde você ainda não foi. E todo mundo junto não dá certo. E tem um... Eu sei que foi... Eu disse que foi a última, mas agora é a última de fato. Tem um destino que você ainda quer muito ir. Assim, um sonho de viagem que você ainda não fez. Vamos falar um que eu nunca estudei. Tá. Nunca estudei. Nada. Zero. E que eu acho que vai ser maravilhoso. Mas eu não tenho nem tempo de estudar. E eu tenho medo de estudar também as coisas que eu não posso viajar num futuro foreseeable. Sardenha. Hum. Que curioso. Porque não é um destino exótico. É, exatamente. É um destino exótico na Itália. É bem exótico. É bem diferente. E aí, quando você fala estudar, é tipo mergulhar a fundo ali na história? Isso. Descobrir... É mais estratégia. Mas quais são... Por exemplo, agora eu quero ir pra Pulha. Quer dizer, eu já fui pra Pulha, mas eu cheguei tarde e não tinha praia. Pra eu fazer um guia da Pulha, eu preciso ir pra praia na Pulha. Que as pessoas valorizam isso. E daí eu tava estudando praia por praia na Pulha. Isso daí muda tudo. Daí eu consigo pensar onde que eu quero ir. Onde eu quero mergulhar, de fato. Qual vai ser a estratégia? Onde que eu vou me hospedar pra ver lá? É ali mesmo? Ou perto? Qual é a logística? Isso me... E a Sardenha, eu acho que é um lugar que as estratégias de viagem não são óbvias. Elas não aparecem. Você não... Não é que nem Andaluzia. Você sabe pra onde você tem que ir. A Sardenha, você não sabe onde tem que ir. Então, eu acho que até vou ser útil no dia que eu puder fazer isso. Ficamos aguardando. Porque isso... Eu sou bom disso. Eu sou bom de... Minúcio. De roteirar. Tá. Qual é o filé e como você vai aproveitar melhor esses dias, poucos dias que você tem de viagem. Maravilhoso.